Palma da mão Palma da mão É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Quem curte o ascendente do amor Pega em frente e não se apavora Se na via palma da mão Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Quem curte o ascendente do amor Pega em frente e não se apavora Se na via palma da mão Vai saber esperar a sua hora Quem curte o ascendente do amor Pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, vem, vai na fé Doença não se apavora Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se na hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, vem, vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se na hora vai chegar Pega essa cabeça, vem, vai na fé Pega essa cabeça, vem, vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pega essa cabeça, vem, vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai chegar Se na hora vai chegar Pega essa cabeça, vem, vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza, vem, vai na fé Manda essa tristeza, vem, vai na fé Pega essa tristeza, vem, vai na fé Pega essa cabela, vem de pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Seu arraba vai chegar Pega essa cabela, vem de pé e vai Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Seu arraba vai chegar Pega essa cabeça, vem de pé e vai na pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, um novo dia vai lá Seu arraba vai chegar Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora